Cabe a Copo! Começando mais um reality show do motoboy, daquele modelão Tô com entrega agora, ali na rua Florianópolis, parece que tá atrasado esse pedidinho aqui, mano Então marcha na boneca, vamo que vamo, daquele modelo Sentido panorama, do panorama né, tem uma entreguinha lá no... São... é... qual que é o nome do bairro, cara? Esqueci o nome do bairro agora Ah, lá do outro lado da cidade Né, tá com a entreguinha do iFood aqui que já tá atrasada já, tá ligado? Só que a culpa não é do motoboy Acabei de sair de lá agora, tava esperando até agora fazer o pedido Aí a boca não é boa, né? Mas a bucha sempre vai sobrar pro motoboy, não tem jeito Isso que é foda! É... Aí a boca não é boa, doidão E essa curvinha aqui, quem lembra dela? Do Diego Arnetão do Santa, cê é louco hein, cachoeira Toda vez que eu passo aqui eu lembro do Diego Os caras é mal hein, cê tá doido Bora que bora Rapaziada, vai lá no último vídeo do Gé da Hort O canal dele tá aqui na descrição aqui ó O último vídeo que ele postou foi o rolê de kart Vai lá e comenta assim Gé de que vigarista do kart Porque o cara é um sem vergonha, cara Cê tá doido, mano Tá assistindo o vídeo dele ali agora Todo mundo que ele ia passar ele Ele pegava e batia nos caras Tirava os caras pra fora da pista, mano Cara, sem vergonha, cara Mó dica e vigarista, cê tá doido Quem já assistiu aquele desenho de carro, de corrida, rapaziada? Que tem um dica e vigarista que sempre queria trapacear pra ganhar corrida Mas nunca ganhava Então, esse cara é o Gé Vacilou Tirou os 4, 5 da pista ali, mano Que os caras iam passar ele Os caras é mal demais, cê tá doido Só por Deus, irmão Não é à toa que ele ficou aí, acho que quinto lugar Quarto, sei lá Mó sem vergonha Eu fiquei uma posição atrás dele ainda Bicho, deu sorte, hein Cê tá doido Mas mês que vem esse pá vai ter outro rolê de cartas Aí eu quero ver ele pegar Vai ser lá na pista de Paulínia, se eu não me engano Lá o pai tem o conhecimento da pista, hein Fiquei em terceiro lá, cachorro Vamos que vamos Daqui é modelão Sentido panorama Rua Florianópolis É, o número, acho que é 138, se eu não me engano Se eu não me engano, né Não tenho muita certeza, não Mas deve ser lá mesmo Mas é o motoboy amnésia Sempre esquece do número da casa É por isso que ele já tira a foto do papel, mano E deixa o celular no jeito Que agora eu deixei no bolso Mas eu sempre deixo aqui, ó Porque eu esqueço o número, o que que eu faço? Só olhar no celular ali, ó E marcha na boneca Aí não tem erro Bora Bora, gatiouro do mangue Tesouro da favela Vamos que essa entreguinha tá atrasada A entreguinha do iFood também tá atrasada E a entreguinha de 6 horas também tá atrasada Pra variar, né Só por Deus É hoje que eu chego 8 horas em casa Aí a boca não é boa Fiz o licenciamento da motinha hoje Onde tá tendo comando aí, rapaziada? Pra mim passar Os caras é mal, hein Só porque o doc tá em dia, né, cachorro? Doc em dia Pneu novo Chama Cê tá doido, tu é fugindo de blitz Mesmo cê tá no certo Os caras arrumam alguma coisinha, né Isso que é foda Quando cê pega aquele policial aqui Não tá no dia bom Não são todos que são assim, né, rapaziada? Não vamos meter o louco aqui também, né Tem muito policial, gente boa aí que eu conheço Mas é que nem toda profissão, né Tem o motoboy que é ruim Tem o empresário que é ruim Tem bombeiro que é ruim Sempre tem um ou outro que acaba queimando a categoria, né Isso que é foda Ó Florianópolis, rapaziada Tamo chegando, hein, doidão Fria, fria, doido Finalzinho de tarde agora O solto começando a abaixar Daqui a pouco escurece Aí o bagulho fica louco, hein As entregas estralas Quando começa a escurecer Cruzamentinho aqui é foda Tem que ficar ligeiro Depois desse eu vou Bora Marcha na boneca Ó Florianópolis Se eu não me engano Não já é essa entrando aqui, ó Essa mesmo, cachorro Florianópolis O número é 138 Deixa eu só conferir aqui no meu celular Porque nós é motoboy amnésia, tá ligado 138 É isso mesmo, produção Um, três, oito Aqui é cartão, se pá Vamos ver pra que hora que era esse pedido Cadê? Isso aqui Nossa, pediu a hora 15 pra 5, mano Tá atrasado mesmo, hein Vou pôr nevando e colo Nevando e nação simão 111 Essa bolsa tá com os hiperrui, hein, rapaziada Beleza? O senhor é cartão? Isso Débito Ó É 50 ou 54? 54 54 Ó Ó Coloquei esse enrado Pediu pra tirar o cartão? Coloquei esse enrola do meu Deixa eu colocar de novo aqui É débito, né? Débito Pode tirar o cartão Vai querer sua via? Quero, por favor Certinho Falou, brigadão É isso aí, né, rapaziada Bora pra outra agora Daquele modelão que fala, né Cê tá doido? Por aqui mesmo Que a gente vai pegar assistindo rodovia agora São Gabriel, né, vai Bom retiro, na verdade, né? É, tá aquele lado O retiro é o sonhamento É uma coisa Deixa eu colocar uma bolsa nova por mim já, hein? É Deve ter que ver Que a vida só vai ganhar Tá doido, né? É Ah, não sei se ele corta o caminho Quer ver se ele corta o caminho? Não, 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 não É o horário difícil É o mesmo momento E aí 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 Depois desse nós vai Fui Que vamos Daqui é modelão Ele te show do motoboy Já tá quase no episódio mil já, hein, rapaziada Tem vídeo pra caralho Cês vão assistir aí, hein Cê tá doido Só continuo gravando até hoje Por causa de vocês, mano Vocês são minha motivação Se não é vocês comentarem nos vídeos Trombar é o parrua Falar dos vídeos, viu Já tinha parado É isso aí, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Olha o golzinho, entra sem dar seta É um zero ela mesmo, né Vai deixando o likezão Pra fortalecer o canal, é nóis Falou, falou, falou Fui